Lídio de Melo, pra cantar bonito. Lídio, pode passar por aqui meu filho, cê tava no lugar certo. Vamos lá Lídio, pega o microfone aí e vem dar o show, cantar bonito pra essa galera que perguntou. Boa tarde, Dona Ellen. O Lídio vai estar no seu programa. Boa tarde Lídio. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Como está você? Como está tu? Estou tudo bem, graças a Deus. Muita felicidade. E agora ficou melhor, né Lídio? Ficou bem melhor. É isso aí, o cara canta, viu gente? Eu gosto sempre que ele vem aqui no programa dela e fala. Ele lembra o Nelson Gonçalves. Eu bato na tecla porque eu acho. Eu fico feliz em você falar num nome tão significativo. Verdade. Lídio, você está preparando o seu CD ou já está pronto ou está na loja? O meu já está na loja, já está em Mugia, eu já falei uma vez, no Itaquera, no Shopping Tatuapé, na CD Charme. Isso. Está pronto aí, diretor? Está sendo bem aceito, graças a Deus está indo muito bem. É isso aí. Pode soltar o som aí, diretor? Lídio Melo cantando bonito. Vem pra cá, meu filho. Fica aqui, olha. Morena, o seu beijo é doce e tem gosto de canela. Eu ainda sinto saudade do sabor do beijo dela. Eu ainda sinto saudade do sabor do beijo dela. E quando eu me aproximei, ela ainda é a mais bela. Linda como uma flor, morena, cor de canela. Linda como uma flor, morena, cor de canela. Depois que ela foi embora, fiquei sofrendo de amor. Fora um momento infeliz, que pouco tempo durou. Agora estou com saudade daqueles beijos de amor. Agora estou com saudade daqueles beijos de amor. E morena pra beijar, e como eu beijava ela. Eu dizia, o seu beijo é doce e tem gosto de canela. Eu dizia, o seu beijo é doce e tem gosto de canela. Morena, o seu beijo é doce e tem gosto de canela. Eu ainda sinto saudade do sabor do beijo dela. Eu ainda sinto saudade do sabor do beijo dela. Eu ainda sinto saudade do sabor do beijo dela. Eu ainda sinto saudade do sabor do beijo dela. Desfez o céu, a terra e o mar E mandou uma linda loirinha pra eu namorar. Isso é que é vida boa, melhor não há. Ei, loirinha, os seus olhos são lindos, azuis da cor do céu. Você é muito formol, e os seus lábios sabor de mel. Com o seu andar pegando, e sorriso encantador. Você merece o céu, a terra e o mar E mandou uma linda loirinha pra eu namorar. Isso é que é vida boa, melhor não há. Deus lhe abençoou com tanta beleza Sua forma, osura e afeto É mais do que de uma princesa É uma deusa e tem o perfume de flor A beleza do bar E os seus olhos são lindos, azuis, um esplendor. Desfez o céu, a terra e o mar E mandou uma linda loirinha pra eu namorar. Isso é que é vida boa, melhor não há. Isso é que é vida boa, melhor não há. Os seus olhos azuis têm a beleza do infinito Entre o céu e as estrelas Os seus olhos são mais bonitos Os seus olhos azuis têm a beleza do infinito Entre o céu e as estrelas Os seus olhos são mais bonitos Por favor, os seus olhos são mais bonitos Os seus olhos são mais bonitos Entre os seus olhos e as estrelas Com tanta beleza, sua formosura e afeto É mais do que de uma princesa É uma deusa e tem o perfume de flor A beleza do índio do vale e os seus olhos azuis Um esplendor Elidio Mello, cantor bonito Muito obrigado Elidio, seu recadinho rápido Porque nosso tempo está estourando E é uma honra ter você aqui Quero te agradecer A honra é toda minha, está na Mara Neto Para mim é uma felicidade Sempre que puder Vamos um pouquinho mais para lá Meu filho, quer para nós aparecer na tela? Sempre que a L me convidar Eu estarei presente aqui Você já tem aí, passagem livre Liga para a Alba Você se agenda quando você tiver uma vaguinha na tua agenda Tá bom, eu fico feliz Então tá bom Sempre estarei aqui Passa o telefone para contato É 987-6151-70 Quem quiser Contratar o show do Elidio De Lidio de Mello Eu estarei presente em São Paulo, em qualquer parte É isso aí Tá bom E o meu CD está nas lojas à venda Graças a Deus está bem Então tá bom E é só sucesso, né Elidio? Graças a Deus Deus está me abençoando É isso aí, Elidio, obrigada Vá com Deus Conto com a sua presença sempre Tá bom Tá bom Muito obrigado Então tá bom Muito obrigado Vá com Deus, ok? Você pode passar o telefone O microfone ali para o meu Sempre eu falo o telefone Tchau, tchau